Bom dia meu povo! Bom dia povo! Eu sou a Silvia, eu é o Cid, somos do canal Caminhos de Kombi! E hoje, o projeto não é meu, hoje eu copiei um projeto do nosso amigo Guto, do Aventuras de Guto. Aí Guto! Gostei do seu porta-luva, hein? Vou copiar, ó! O que é bom a gente sempre copia, hein? Não é só a gente, eu já vi vários aí no Instagram já copiando esse porta-luva do Guto. Então vamos lá! Segue o Guto aí, ó, vou deixar o card dele aqui, ó, pra você seguir ele lá. Dá uma forcinha pra ele lá, gente! Dá uma forcinha pra ele que ele tá começando também, e ele é mais engenheiro do que eu, tá? Aqui, ó, já tá desmontado, ó! Já desmontei, já tirei esse troço pro chão aqui que não cabe nada. Que nem o Guto diz, esse negócio aqui não cabe nada. A Volkswagen não teve um engenheiro muito bom pra esse trem, não! Que é um trisinho mal acabado, gente! Isso é só pra aponhar luva mesmo, que não serve pra mais nada! Que coisinha! Põe a meia dúzia de coisa aqui dentro, já foi! Um rolo de papel higiênico, uma peça, uma chave, já tá cheio! Né? Olha que nem que 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 ele já tava cheio, ó! É, ó, tava cheio, não coube nada de coisa dentro aí, ó! Até mesmo, ele já tá aqui dentro! As moedinhas não cabem nadinha, 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 ó! Vamos fazer uma cópia do Guto aqui, vamos tirar as medidas, e vamos copiar o negócio aqui, ó! Que o que é bom, é pra se copiar! O que não pode faltar numa Kombi, pra construir nosso molde de papelão, que vai ser de dentro aqui do nosso porta-luva. Então, cortei já a tábua do fundo dele aqui, né? Tá cortado, agora vamos fazer a lateral dele, depois o fundo, e aí nós vamos construindo ele devagarinho. Vamos lá! Enquanto isso, a madame tá onde? Enquanto isso, a madame tá aqui esperando, mas olha! A casa já tá limpa! É! Só se refrescando aqui no climatizador! Tá calor, eu tô sofrendo, e ela tá no climatizador! Respondendo as histórias aqui, gente! Enquanto isso, eu, ó! Ó! Suado! Aí, colocamos o molde, e aí só fazer o risco. Pronto! Temos aí nossa lateral, e agora é só na tico-tico. Vamos, daqui a pouco, mostrar o resto. João Cidio se encontra desse jeito aí, gente! Vamos pro projeto! Na hora sai! Né? Molda, corta, molda, corta mais um pouquinho, e assim vai tomando forma, mas só que daqui eu já tô vendo, ó, um spoilerzinho! Olha o espaço, gente! Ficando bom! Bota os encaixezinhos aqui! Não tá ainda pregado, não tá colado nem nada, né? Não sei como serve daí! Só colocando aqui, vamos ver! Nem eu não sei! Só tá montando, né? Nem eu não sei como é que eu vou fazer! Mas o trem tá ficando show! E o corta-modela continua, né? O Cidio não basta já ter instagrado minhas tesouras tudo, mas um ela tá indo pro pau, gente! Essa era tão boa! É, a gente faz um molde no papelão, mas o papelão ainda dá uma mascadinha, então fazendo uns cabamentos aqui! Um fundo de guarda-roupa catado na rua aí, né? Que a gente não pode perder! O processo de montagem aí tá aí! Estamos montando ele aqui! Vai ficar grandão agora! Olha aí! Só passar cola agora! O Cidio tá colando, né? Com o silicone! Passando cola! Tá grudado só pra não ficar correndo essas tábuas aqui! E vai com... Daí ele vai pré-moldar o negócio aqui e vai ser tudo colado? Só vai apanhar para a força mesmo? Só colada! Eita lasqueira! Vai dar certo, gente? Sei não! Estou na expectativa aqui com vocês, hein? Porque ele tá quietinho aqui, só putucando e suado, hein? Pensa no homem que você ainda tá pingando! Não deu? Não dá! E aí... Vamos esperar! Vê esse silicone secar! Vamos pra essa régua aqui que é uma régua de... Régua de... Segurança lá! Só para que tava eu não correr pra trás na hora de colar! Aí! Primeira... Tá ok! Agora... Não sei se vai dar certo! Eu acho que vai ficar melhor do que isso aqui, né, gente? Isso aqui... Vou falar a verdade! É o trem feio! É um papelão isso aí! É horrível! Apesar que isso aqui é um papelão também, né? É! É o Catex! Fundo de guarda-roupa lá! Literalmente! Literalmente! O negócio vai tomando forma! É isso! Tá ok! Meio lisinho agora! Vou passar o silicone aqui! Vou dar uma segurada! E olha o espaço, gente! Gosto de arredar tudo com o silicone, né? Bem vedadinho! Mais em vista do que era... Ficou... Um porta-mala! Não um porta-luva, né? É! Virou quase um porta-mala agora! É isso! Pronto! Aqui! Só botar umas escorinhas aqui, passar o silicone! O trem não é pra ficar bonito, gente! É pra ficar bom! Porque o trem... Até ficou claro! Ficou até melhor pra visualizar as coisas! Porque essas coisas escuras assim... Você acaba não vendo nada lá dentro! Escreve aí no comentário se vocês concordam comigo que esse porta-luva da Volkswagen, da Kombi, é muito mal projetado! E aí... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Molde de qualquer coisa... Molde de papelão! Do motorromeiro, né? Eita! Santo papelão! Ah, se não fosse tu! Coloca, corta, risca... E assim vai! Antes da grande limpeza, falta pouco! Eu acho que é só fazer o móvel do fogão que vai ficar aqui, né? Aquele fogãozinho branco que eu uso, com forninho, ele vai ficar aqui tradicional que nem todo mundo! Eu acho que... Com os acabamento mentinho, que nem aqui no slide-out, tipo lá de dentro, alguma coisinha a mais... Coisinha chica! E eu não sei se a gente vai conseguir terminar! Né? Se não terminar a galerinha, vamos assim mesmo! O trabalho árduo! Chegou a guarinha da escola! Corta, médico! Corta mais uma beiradinha... E assim não vai! E assim se transforma o molde, tá? Pra cobrir a placa! Não vamos fazer nada inovador, né? Só pra dar essa coberta aí mesmo! Agora... Próximo passo aí, né? Hahaha! Não repara a iluminação, mas já tá... Quase pronto aí! Tá certinho pra gente revestir isso aqui de napa! Próximo passo! Eu vou se descalado, calado está... Ah, isso é muita tensão! Pra deixar o negócio direito É tenso o bagulho aqui Fiz umas esfirrinhas, né? Agora eu vou colocar pra assar Pra gente tomar um cafezinho da tarde Nas esfirrinhas eu coloquei Um ovinho, né? E um orégano Daqui a pouco a gente vê a assada Eu convido pra vocês Comer juntamente comigo Com nós, né? E eu assisto aí Na cola de contato, gente Como no outro vídeo eu falei Que a cola de contato é vida, né? Mais cola de contato Mais um pouquinho de cola de contato, gente E a noite lá, ó Chegando Tá quase tudo escuro Cola seca Só na reciclagem Né, gente? Isso aí é reciclagem Ali, ó Um monte de reciclagem do auxílio, ó Trás da porta e ali, ó Gastar o menos possível E aí vai ficar pretinho É Ajuda um carinho Agora eu vou passar um pouquinho de cola nas pontas O restinho da cola Tô comprando um galão Deve ter comprado um galão Não de litro Ele fica comprando, gente Ele compra um litro Depois mais um litro Acha que vai dar, olha Da última vez não Eu acho que um litro é muito Quase que traz uma pequenininha aí, ó O cheirão de cola aqui Quase não dá pra cheirar o cheiro da esfirra Mas ficou bonito, hein, gente Vamos experimentar as esfirra Vamos matar o polvo aqui agora Abre a esfirrinha Maçana, hein? Eee Sentiu? Olha, gente Tá boa, hein? Vamos ver se tá boa? Hum Tá boa? Muito bom Nó Muito bom Agora você O silêncio reinou Essa mulher cozinha bem demais Meu Deus, exagero dele, gente Pensa num cara sortudo Mortos com farofa, né? Vamos ver se vai dar certo O Silvio está como? Passado Né? Acabou de comer aquelas esfirrinhas, gente Agora tá aí trabalhando Pra colocar os parafusinhos Pra terminar as gravações Pra editar o vídeo Pra colocar pra vocês E é, ó E é, ó De noite E o Alcídio está como? Trabalhando concentrado Calado ele estava E calado ele está agora Quando eu estou criando Ou tentando Terminar o negócio Eu não consigo falar muito, não Eu sou de falar bastante, mas Desculpa a iluminação, viu, gente? É o que tem pra hoje Olha um spoilerzinho pra vocês aí Ó Como está desse jeito aí Com madeira Pra fazer o móvel do fogão Ainda saímos Buscar uma madeira ali Pra fazer o fogão Aqui Acho que encaixou Não do jeito que eu queria Mas encaixou Ah, mas já está ficando bonitinho Preso só por dois parafusos, né? Ali no encontro E tudo encaixadinho, gente Olha E esteticamente já está lindo Fez o buraquinho aqui Pra abastecer o O O tambor de água do para-brisa, né, amor? Sim E é desse jeito, gente Lanterna, olha o buraquinho Pra tentar ver se acha lá Desculpa a luz na cara aí Porque aqui está difícil o negócio Segurar a lanterna com a mão E coisa com a outra E a situação dessa pessoa Desse jeito, foi? Deixou o buraco Desse lado foi Agora Só falta o outro Ajeitar Ai, meu Deus Ficou bonitinho Aqui na chegada Olha Ficou show, gente Pena que não está de dia Mas tem noção Pra ver como que está Eu sei que tem muita coisa Que não estou mostrando detalhado Depois de pronto Mas é suspense Pro tour da Glorinha Que quando a gente terminar 100% A gente vai fazer um tour Geral nela Mostrando cada detalhe, né? Mostrando cada detalhezinho Da Glorinha Antes da gente sair pra estrada Ainda tem o tour Junto com a mudança, né? Que a gente vai mudar De cima pra baixo Pra poder pegar Pra gente pegar a estrada Então Aguarde que vocês vão ver Os detalhes bem feitinhos Do que a gente fez Na Kombi No tour pela Glorinha 2.0 Prontinho Tudo encaixado Aqui, olha Tudo encaixado De fora a fora E preso Com esses dois parafusinhos E Vem com a gente Os caminhos De Kombi Tchau Tchau Tchau